Olá, sétimo ano, tudo bem? Pois é, sou o professor Rafael, professor de vocês de matemática e a gente vai agora compartilhar mais um pouquinho de conhecimento. Vamos lá? Está preparado? Chega junto. Na nossa primeira aula desse ano, nós vamos falar sobre os múltiplos de um número natural e aproveitar falar um pouquinho sobre o mínimo múltiplo comum, que é muito mais conhecido como MNC. Pois é. Então, na aula de hoje, nós vamos identificar os números, os múltiplos de um número natural e também descobrimos o que é o mínimo múltiplo comum, o MNC. Para isso, eu vou contar uma historinha para vocês. Pois é, casal e homens. Então, Luciana e Marcos trabalham no centro de Ipojuca e namoram a um ano. Um casal apaixonado. Luciana mora em Nossa Senhora do Ó e Marcos mora em Camela. Eles acabaram de perder os ônibus que os levam para casa de cada um deles exatamente neste momento. E o casal quer aproveitar mais um pouco. Pois é. A linha que vai para Nossa Senhora do Ó sai a cada 10 minutos. Já a linha que atende Camela sai a cada 25 minutos. Para aproveitarem ao máximo o tempo juntos, resolveram que só vão para casa quando os dois ônibus saírem ao mesmo tempo. Ninguém vai esperar ninguém. A pergunta é, em quanto tempo isso vai acontecer? E agora? O que a gente vai fazer? Vamos de matemática, né? Pois é. Primeiro, vamos entender a lógica aqui de cada um dos ônibus. Como vamos resolver isso? Vamos lembrar que os ônibus que atendem Nossa Senhora do Ó saem a cada... saíram exatamente nesse mesmo instante. Tanto para Nossa Senhora do Ó quanto para Camela. E vamos chamar esse minuto de minuto zero. Tá bom? O próximo ônibus para Nossa Senhora do Ó sai daqui a 10 minutos. Na matemática, esse tracinho aqui também representa minutos. Tá bom? Então, 10 minutos. O segundo ônibus para Nossa Senhora do Ó vai sair 10 minutos depois. Ou seja, no minuto 20. E o próximo ônibus? Próximo ônibus? Um minuto 30. Só que antes disso acontecer, um ônibus para Camela já saiu. Pois é. No minuto 25. Lembre que o intervalo dos ônibus para Camela são 25 minutos. Pois é. Então, no minuto 30 saiu mais um ônibus para Nossa Senhora do Ó. Eles continuaram esperando. O próximo ônibus para Nossa Senhora do Ó saiu no minuto 40. Que são 10 minutos depois. E olha o que aconteceu. No minuto 50, tanto saiu um ônibus para Nossa Senhora do Ó, como também saiu um novo ônibus para Camela. Pois é. Cada um desses números que estão aqui indicados, eles são múltiplos do valor de espera, do tempo de espera do ônibus de Nossa Senhora do Ó. Então, 10, 20, 30, 40, 50 minutos são múltiplos do horário do ônibus de Nossa Senhora do Ó. Então, já 25 e 50 são múltiplos do ônibus que atende Camela. Pois é. Exatamente no momento 50, a gente percebe que os dois vão sair iguais. Esse valor 50 minutos é aquilo que nós chamamos de MMC. Ou seja, é a primeira vez que o múltiplo do ônibus que atende Nossa Senhora do Ó saiu ao mesmo tempo do múltiplo que atende Camela. Esse menor valor é chamado de mínimo múltiplo comum, ou simplesmente MMC. Vamos imaginar isso com outros valores. Certo? Primeiro, os múltiplos de 2. Ou seja, toda vez que a gente aumenta 2, quais são os números que vão aparecer? Vão aparecer o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12 e assim por diante. Já o 3 vão ser todos os números que aparecem cada vez que adicionamos 3 ao número original. Então, vão ser o 3, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24, o 27 e assim por diante. Eu pergunto para vocês. Qual é o menor desses números que estão em comum? Tanto como o múltiplo de 2, como também como o múltiplo de 3. Então, qual o número? Acertou quem respondeu? Ah, antes disso. Vamos ver aqui os múltiplos de 5, tá certo? Os múltiplos de 5 são 5, 10, 15, 20, 25. Todos os números que encerram em 5 e em 0. Essa é uma dica, tá bom? E os múltiplos de 7 são 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 e assim por diante. Antes que eu esqueça, todos os múltiplos de 10 também recebem o nome especial. São os números pares, tá certo? Todos os múltiplos de 2 são números pares. Pois é. Agora vamos olhar 2 a 2, tá certo? Nesse conjunto de 2 e 3, nesse conjunto de 5 e 7. Quem são os mínimos múltiplos comuns? Ou seja, o menor múltiplo que está tanto na linha de cima quanto na linha de baixo. E aí, no primeiro exemplo que nós vemos aqui, já vemos o 2 e o 3. Percebam que, apesar de ter números que coincidem como o 12 coincide aos dois, o 18 vai coincidir aos dois, o 24 também vai coincidir. Aqui, nós vemos que o número 6 é o menor múltiplo, tanto do número 2 quanto do número 3. E esse número nós chamamos de MMC, mínimo múltiplo comum. Nesse caso aqui o 6. E a pergunta, entre 5 e 7, quais são os dois números, ou qual o número, que vai se repetir primeiro, tanto no 5 quanto na linha do 7? Tanto nos múltiplos de 5 como também nos múltiplos de 7. E aí, acertou 35, pois é. Quem respondeu 35, acertou. Vamos lá continuar? Pois é. E agora eu tenho um desafio para vocês. Vou colocar alguns números, tá bom? E eu quero saber se você consegue pensar rápido. Nas próximas figuras, eu quero saber onde estão os falsos múltiplos de cada um dos números. Atenção. Aponte os números que não são múltiplos dos principais. O principal você vai ver. Primeiro exemplo aqui. Pois é. Nesse número central, temos o 8, tá bom? E eu quero saber quem aí não é múltiplo de 8. Nós temos 5 valores. Primeira coisa que nós percebemos. Esse número daí de cima, o 25, ele não é múltiplo. Até porque 8 é um número par. 25 é um número ímpar. Nenhum número par tem como múltiplo um número ímpar. Pois é. Então, o primeiro número cortado é o número 25. Aí eu pergunto para você. 50, será que é múltiplo de 8? Resposta, também não. Não tem nenhum número que eu possa multiplicar por 8 e encontrar exatamente o valor 50. Não o número inteiro. Tá certo? Já o 128, sim. Nós podemos escrever o 128 como sendo um múltiplo de 8. O 64, também. O 128 é igual a 16 vezes 8. Já o 64, é 8 vezes 8. E o 72? Dá sim. 9 vezes 8 dá 72. Então, esses outros três aqui são números, são múltiplos do 8. Próximo número. E aí? Responder rápido. Quais desses números aqui não são múltiplos do 11? E aí, você consegue acertar? Tempo para você aí. 77, 33, 22, 55 e 101. E acertou quem respondeu para mim apenas o número 101. Pois é, 101 não é múltiplo do 11. E uma dica muito boa para isso, pelo menos entre o que vai acontecer até os 100 primeiros números, é que todos os múltiplos de 11 até o 99 são repetições. 77, são 7 vezes 11. 33, 3 vezes 11. O 22, são 2 vezes 11. E o 55, 5 vezes 11. Tudo certo? E aí? O 15, eu quero saber agora quais desses números aí não são múltiplos de 15. Você consegue acertar? Primeiro, 75. É ou não? É sim. 5 vezes 15 vai dar 75. E o 165? Será? Sim. 11 vezes 15 vai dar 165. 120, 8 vezes, tudo certo. O 90, 6 vezes, parabéns. Só falta saber agora o 105. Você respondeu o quê? 105 é múltiplo? Sim. Nesse caso aqui, todos os números dados, eles são múltiplos de 15. E aí, acertou o desafio? Parabéns. É por isso que eu estou te esperando na próxima aula, tá certo? Um abração e até ela. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho